Olá pessoal, Viteljo Vintage, trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho, numa prévia, do gradiente M1. Por que prévia, pessoal? Eu só aproveitei para fazer uma apresentação rápida aqui do M1. Vocês podem ver que ele está sem panel dianteiro, sem a tampa, a parte do viol está desmontada. Esse é um detalhe que eu quero explicar aqui, sobre essa moldura. Na verdade, quando esse cara aqui estiver pronto, aí eu vou fazer um vídeo apresentando ele, até com todos os recursos que ele tem. Provavelmente, na época, era o mixer com o maior número de recursos que tinha no mercado, ao menos os fabricantes de equipamento, vamos dizer assim, de residencial, como o da gradiente. E ainda mais se a gente for levar em conta que esse cara aqui faz parte de um sistema, do Sistema 1. E realmente, muita equipe na época sonorizou com esse cara aqui. Inclusive, na época que eu coloquei som, a gente sonorizou durante uns dois anos com esse cara aqui. Bom, pessoal, um detalhe aqui, que é uma espessa, o problema é quase que 100% o índice. Essa moldura aqui, que é a mesma moldura que equipa o nosso CD13500, o tape deck da gradiente. Então, a moldura, o sistema é igual, a única coisa é que a plaquinha aqui é diferente. Lá no CD13500 tem o indicativo de rack e dolbe. E no nosso amigo aqui, ele tem a posição aqui, os LEDs indicam se o meu VU está na posição de Mixing ou Queen. Mas é o mesmo sistema aí de VUs. Só que aqui, pessoal, eu diria assim, 90... Vamos ser otimistas, 98%, tá? Acho que 2% eu ainda estou sendo otimista, mas também... 98% chega pra mim com essa moldura espedaçada. Tá? E quando ela não chega espedaçada, ela vem praticamente lacrada aqui no painel, né? O que eu quero dizer? Ela vem toda colada. Por quê, pessoal? Esse material aqui, com o tempo... Ele resseca, tá? Ele é fixado por dois parafusos, um sistema de espaçador, né? Ele é fixado aqui atrás, ele vem aqui. Então, ele fica fixado aqui assim, ó. Tá? Fica desse jeito aqui, assim, ó. Por espaçadores e dois parafusos. E mantém o VU rente ao painel. Só que aí, o que que acontece? Quando eles chegam pra mim aqui... Quando ele não tá quebrado, já... Ele chega colado. E aí, é colado dos lados, em cima, embaixo. Essa parte aqui, ó. Colo aqui. Outra. O sistema de fixação desse VU aqui, ele não é assim muito prático. Porque vem a placa do circuito de VU por trás dos miters. E aí, tem uma espuma atrás do meter que mantém eles pressionados. Ou seja, a placa vem com a espuma, mantém pressionado e deixa os VUs bonitinho aqui, né? Dentro desse espaço. Aí, o que que acontece? O pessoal termina colando tudo, né? Cola VU na moldura. Aí, depois, cola a moldura no chassi. Aqui, pessoal, eu tô mostrando o trabalho de recuperação que eu fiz. Dessas abas laterais aqui, tá? Essa aqui, eu consegui encontrar um pedaço dentro da caixa. Então, eu aproveitei e reestruturei. Tá? Botei no lugar. E essa peça aqui, eu fiz totalmente... Esse lado aqui, eu fiz totalmente novo. Inclusive, eu tive que estruturar aqui a lateral pra ele ficar bem firme e poder ser fixado novamente com parafusos, como é o sistema original. E óbvio, né, pessoal? Dando resistência. Tem situações mais críticas que até essa lateral aqui, ó. Não me pergunta como, mas ela... Eu pego a moldura já sem um pedaço da lateral, aí eu termino estruturando a lateral aqui pra botar essas duas abas e eu poder fixar dessa maneira aqui, como é o original. A moldura aqui no painel. Ok, pessoal? Então, esse vídeo aí é só pra... Pra mostrar, né, pessoal, a parte, digamos assim, artesanal do meu trabalho. Porque isso aqui é uma coisa que não dá nem pra fazer peças em série, porque tem que ver como é que quebrou a moldura. E aí, de acordo de como quebra, como chega a moldura, aí eu vou vendo as peças, recorto as peças, vou estruturando, vou montando. Então, isso aqui é só uma amostra aí dessa parte artesanal aí, dos trabalhos artesanais que eu faço, né, pra reparar essas peças mecânicas e deixar a montagem, se não no sistema original, o mais original possível. Bom, pessoal, esse vídeo é bem rápido, foi só pra mostrar esse detalhe aí do trabalho artesanal. Quando esse cara aqui, ele tá com vários problemas, né, alguns deles eu já resolvi. Quando ele estiver pronto, bonitinho, testado já, eu vou colocar ele aqui na bancada e vou apresentar ele como eu apresento os equipamentos, ok? E aí, pessoal, não esquecendo, se rever ajuda a vida, 188, ligação gratuita, se puder, seja um voluntário, causa animal, adote, seja consciente, faça parte dessa corrente. Pessoal, evite a devolução, tá, isso é muito ruim. Ative o sininho pra receber as novidades, dê o seu like, se possível, prestigie o canal com a sua inscrição e até o próximo vídeo.